O site A Voz das Cidades veio conversar com a Daniela Pacheco, que é biomédica, o assunto que nos traz agora é ozonoterapia, é isso mesmo, doutora? Ozonioterapia. O que se cuida da ozonoterapia? Hoje a ozonioterapia auxilia no tratamento de mais de 250 patologias. São doenças, assim, de aspas. Isso, a gente auxilia no tratamento. A gente hoje trata através do ozônio, para quem não conhece, ele é um gás oxigênio e através do oxigênio ele passa por uma máquina, recebe uma descarga elétrica, igual a gente vê na camada de ozônio mesmo, quando a gente tem no ar que a gente respira. E aí que a gente obtém o gás. E é através do gás que a gente faz tratamento com ozônio. Teoricamente o paciente ficaria numa maca, numa cama, é uma máscara, como se fosse uma máscara de oxigênio? Não, não. A gente obtém através do aparelho, a gente pega pela seringa. Então, existem várias formas de aplicação da ozonioterapia. Ela pode ser auricular, retal, sistêmica, tá? Efeito bag. A bag a gente utiliza muito quando a gente faz tratamento de ferida. Ela equivale muito à cama hiperbárica. Hoje existe uma grande comparação e estudos até que falam muito das duas. Tanto da ozonioterapia como da cama hiperbárica. A cama hiperbárica, depois que o paciente sai da câmera, ela praticamente perde o efeito. A ozonioterapia, ela fica até 48 horas ainda no organismo do paciente, fazendo aquele trabalho, principalmente no tratamento de ferida. E todas essas formas de aplicabilidade, a senhora realiza aqui? Todas as formas de aplicabilidade, sim. Quais são, entre aspas, as doenças, os problemas de saúde que as pessoas mais procuram, senhora, para tratar de ozonioterapia? Dores crônicas, né? Tanto fibromialgia, artrite, artrose, pacientes de ferida. Hoje o nosso carro-chefe aqui na clínica é o tratamento de ferida. Existe casos de a gente conseguir recuperar o paciente ao ponto que ele não precisa fazer uma amputação. Pacientes diabéticos, né? A gente consegue resultados enormes. Pacientes de úlcera baricosa, úlcera mistas, que são aquelas feridas mais difíceis de cicatrização. A ozonioterapia hoje é aplicada no sistema SUS? Sim, na verdade a ozonioterapia, a gente acha que ela é nova, mas ela foi descoberta na Primeira Guerra Mundial. Então, na Alemanha, fora do Brasil, ela é muito conhecida e já utilizada dentro de hospitais. Em 2017 a ozonioterapia chegou no Brasil, né? Que foi aceita no Brasil. Em 2018 ela foi colocada como prática da PIC, né? Prática integrativa no SUS. Então ela já faz parte das PICs dentro do SUS. Tanto que meu trabalho começou em 2021 aqui no interior. Eu vim de São Paulo e a gente em 2021, a minha ideia era trazer para as prefeituras, porque não faz parte ainda da ANS, então a gente não conseguiu colocar no hall da ANS. Então assim, os convênios não cobrem a endozonioterapia. Então muitos pacientes necessitam e não têm condições de bancar com o tratamento. Então dentro do SUS a gente vê essa oportunidade desses pacientes conseguirem o tratamento. Seu consultório é aqui em Jales. Obviamente a senhora presta serviço a algumas prefeituras da região? Presto. Eu comecei em 2021 com algumas prefeituras. Na verdade, na época eles não conheciam o zonioterapia. Então eu comecei com Paranacuã, Santa Albertina, Vitória Brasil, Salete. E aí na época eu peguei três pacientes de cada prefeitura de forma voluntária para apresentar para eles conhecerem. E através de todos os resultados obtidos eu tratarei esse paciente durante seis meses de forma gratuita. e eu levei ao conhecimento deles o que era a zonioterapia. E esse serviço continua sendo prestado? Continua. A gente hoje conseguiu fechar contrato com a prefeitura de Santa Albertina que venceu agora o contrato agora em junho. A gente está vendo com o prefeito para renovar esse contrato. Santa Salete a gente já está pela terceira vez contrato com eles que hoje é o meu público. É uma cidade tão pequena aqui na nossa região mas que a gente tem resultados tão grandes. As Paz continuou por um tempo também com a gente e agora a gente está vendo para renovar. Foi colocado até... Eu tive uma reunião semana passada com o prefeito de Jales porque a demanda de Jales é muito grande. E aí ele comentou sobre a gente até colocar pelo Concierge. Então eu venho assim na batalha muito grande com as prefeituras porque a região ela demanda muito. Jales é o polo aqui da região e eu venho nessa batalha para colocar dentro do SUS mesmo. O zonioterapia é um método que cura, é um método que alivia e é um método constante? Como que é? Em alguns casos a gente consegue ter o alívio não temporário, como eu posso te falar. O alívio constante mesmo. Em alguns casos que nem prática de ferida a gente consegue ter a cura 100% do paciente. Então tem pacientes que tratam com a gente que tem feridas crônicas há mais de 10 anos e a gente já recuperou. Então a gente tem um acervo muito grande dentro da parte de feridas. Agora artrite, artrose, fibromialgia, são outras patologias que o paciente tem alívio. Muitas vezes ele deixa de usar muito anti-inflamatório e analgésico e consegue ter qualidade de vida. O mais interessante da zonioterapia, a base dela é o oxigênio. A gente não trabalha com medicamento. E a gente não substitui nenhum medicamento. Não que o paciente vai chegar na clínica, fazer um tratamento e eu vou tirar algum medicamento. A gente vai auxiliar, como se fosse uma fisioterapia. A gente trabalha em conjunto. Então são questões de sessões? São. Dependendo de cada caso ou a quantidade de sessões? Dependendo de cada caso. A gente fala que o ozônioterapia trabalha com uma janela terapêutica. A partir da quinta sessão que a gente começa a já ter bastante resultado. Eu brinco muito com os pacientes que tem dor, às vezes chega na clínica com tanta dor e o ozônio ele trabalha como analgésico, anti-inflamatório, antibactericida, antifúngico. Isso já é comprovado com inúmeros artigos científicos. Então o paciente às vezes chega com muita dor e dentro da janela terapêutica a gente começa com analgesia. Então às vezes o paciente sai da clínica falando Nossa, eu tô sem dor nenhuma. Fez milagre na minha vida. Não que o ozônio trabalhe com um milagre. É que dentro da janela terapêutica a gente consegue fazer essa analgesia. E aí conforme a gente faz a analgesia, a gente vai dando qualidade de vida. O paciente trabalhando na parte anti-inflamatória, a analgésica, de acordo com cada patologia. E geralmente quando a gente vai fazer um protocolo para o paciente não é uma receita de bolo. Cada paciente ele exige um tratamento diferente, uma concentração diferente. Então geralmente a gente olha o hemograma, exames básicos para poder estar fazendo o tratamento. Um raio-x, ressonância, dependendo da patologia. Para finalizar, acho que fica mais fácil perguntar qual seria a doença que o zonoterapia não consegue tratar. Olha, de acordo com um médico muito conhecido, o Lair Ribeiro, que trabalha na parte que hoje todo mundo conhece o Lair Ribeiro. Ele fala que se ele, tem uma entrevista que ele fala assim, se ele fosse para uma ilha deserta e ele pudesse levar um único medicamento. O que ele levaria? Ele falou que é o zonoterapia. Porque a ozonoterapia ele consegue tratar mais de 250 patologias. Correto. Contato, telefone para a senhora que as pessoas queiram tirar uma dúvida, o endereço do seu consultório. O endereço do seu consultório é na rua 1, no número 2546, próximo à Santa Casa. E o telefone da clínica é o 3621-6105. E no celular também a gente responde pelo WhatsApp. É o 99677-0451. Lembrando que o paciente, ele geralmente chega na clínica, a gente faz uma consulta para saber o que o paciente tem, qual a patologia que ele tem e qual é a forma de tratamento que a gente vai abordar. Lembrando também que a usando a terapia a gente trabalha ela auxiliada a outras técnicas. A gente faz suplementação de vitaminas, porque às vezes o paciente tem uma deficiência de vitamina que está ocasionando aquele problema também. Então eu sou especialista na área de vitaminas também, que é a soroterapia. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Obrigada a você.